Materiais necessários Uma moldura com espelho, pode ser de resina Quatro pezinhos para caixa ou bandeja, que também pode ser de resina Cola instantânea, spray metallic ouro e metallic dourado Agora mantendo uma distância de mais ou menos 15 cm Comece a borrifar a tinta spray até que cubra toda a cor anterior Eu costumo dar duas derrubadas para que fique realmente um dourado bem bonito No caso, eu comecei também a borrifar o spray na parte de trás Eu geralmente cubro tudo, não deixo a parte de trás Só o espelho que não ficou coberto Na última parte, eu borrifo um pouco de metallic ouro Que deixa um brilho bem bonito na peça Agora a peça já está pronta Você vê que dá um brilho diferente O metallic ouro Eu não coloquei atrás o metallic ouro Você vê que o brilho é diferente Dá um up na peça muito bonito mesmo Eu não costumo passar o verniz fosco Porque ele às vezes mancha a peça Não é toda peça que absorve bem o verniz fosco Eu não retirei o prendedor para colocar na parede Para o seguinte, eu jogo muito rápido das coisas aqui E às vezes eu quero mudar Daqui a pouco eu vou querer que ele seja um espelho de parede E aí eu só preciso tirar os pezinhos E não preciso fazer mais nada Entendeu? Eu ainda tentei tirar as colinhas anteriores Mas estava tão ruim Eu fiquei com medo até de quebrar E tentei tirar as colas também do espelho Mas foi bem ruim de tirar também Eu vou agora colar o espelho na base aqui Não tem problema ficar vermelhinho aqui Que não vai dar nem para ver E se tiver algum problema Eu dou um jatinho depois de colado Se eu ver que ficou um pouquinho parecido Eu dou um jatinho depois de colado Eu vou usar a cola da Tec Bond É uma das que eu mais gosto Só tem uma raivinha assim Que às vezes gruda Mas é isso Eu vou passar a cola no espelho Eu estou colocando esse paninho aqui Porque está refletindo Certo? Eu vou colocar uma colinha aqui no espelho Tá? Eu já fixei aqui Não dá para eu filmar Porque além de ser espelho Essa cola é muito rápida E aí Fica ruim de fazer essa A colagem E a filmagem Tá? Deixa eu botar um paninho aqui embaixo Aqui Pronto O que eu achei? Eu achei que eu passei cola aqui no canto E sujei o cantinho Deixa eu tentar tirar Teve lugares que eu não consegui tirar o vermelho Mas não vai dar muito para ver não Qualquer coisa é só eu tirar com Com a setona Ou alguma coisa parecida aqui No cantinho Pronto Agora eu vou colocar os pezinhos Tá? Agora já podemos começar A colar os pezinhos Ele está vermelhinho Porque ele foi de outra bandeja vermelha Você percebeu, né? A bandeja era vermelha Aí eu retirei E agora eu estou colando novamente Esses pezinhos costumam soltar Se você não colar bem fixo mesmo, tá? Agora se gostou do vídeo Dá um like Se inscreve no canal E compartilha Um beijo E até a próxima E até a próxima